Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos vivendo a terceira semana do tempo da quaresma Tempo de conversão, mudança de vida, de penitência E também de caridade A campanha da fraternidade nos ajuda nesse sentido O gesto concreto da nossa quaresma Vamos todos ficar em pé e acolher a procissão de entrada Ministros, leitores e cantarmos todos juntos Número 4 do folheto, canto inicial Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade e são amor Dirigi os passos meus Em vós espero, ó Senhor Ele guia o bom caminho Quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, ao Pai voltemos Ao Pai voltemos, juntos andemos E a comunhão do Espírito Santo E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo No início da nossa Eucaristia Nos coloquemos na presença do Senhor Com humildade para reconhecer Nossas faltas Nossos pecados Mas lembrando sempre Se grande é o nosso pecado Muito maior é a misericórdia de Deus por nós Por isso, peçamos perdão cantando Eu confesso a Deus e a vós irmãos Tantas vezes pequei e não fui fiel Pensamentos e palavras Atitudes e omissões Por minha culpa Tão grande culpa Peço a Virgem Maria, nossa Mãe E a vós, meus irmãos Roqueis por mim A Deus Pai que nos perdoa E nos sustenta em sua mão Por seu amor Tão grande amor Senhor piedade Cristo piedade Tem piedade Ó Senhor Senhor piedade Cristo piedade Tem piedade Tem piedade Tem piedade Tem piedade Ó Senhor Tem piedade Ó Senhor Deus Todo-Poderoso E rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Rezamos Rezamos nesta Eucaristia Por todas as intenções Deixadas aqui no Santuário Nacional Pelas intenções que foram Aqui enviadas Nós queremos pedir Por todos da família dos devotos Que são os grandes responsáveis Por toda a obra de evangelização Aqui do Santuário Nacional Rezamos pelo aniversário De casamento De Bete, Talarico e Toshio Aniversário natalício De irmão João Batista Machado Missionário Redentorista Queremos rezar também Pela saúde De Tom de Souza Pacheco E a saúde de graças Pelo trabalho de Cátia Cristina de Souza Acolhemos e rezamos Pelas somarias que registraram presença Aqui no Santuário Nacional Hoje Do Distrito Federal De Brasília Romaria presente aqui Na Casa da Mãe Aparecida Participando Desta Eucaristia A medida que se aproxima A festa da salvação Nós vos pedimos Ó Deus Que nos preparemos Com maior empenho Para celebrar O mistério da Páscoa Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro Do profeta Jeremias Assim fala o Senhor Dei esta ordem ao povo Dizendo Ouvi a minha voz Assim serei o vosso Deus E vós sereis o meu povo E segui adiante Por todo o caminho Que eu vos indicar Para seres felizes Mas eles não ouviram E não prestaram atenção Ao contrário Seguindo as más inclinações Do coração Andaram para trás E não para frente Desde o dia Em que seus pais Saíram do Egito Até ao dia de hoje A todos Enviei meus servos Os profetas E enviei-os cada dia Começando bem cedo Mas não ouviram E não prestaram atenção Ao contrário Obstinaram-se no erro Procedendo ainda pior Que seus pais Se falares Todas essas coisas Eles não te escutarão E se o chamares Não te darão resposta Dirás então Esta é a nação Que não escutou A voz do Senhor Seu Deus E não aceitou Correção Sua fé morreu Foi arrancada De sua boca Palavra do Senhor Graças a Deus Oxalá Oxalá Ouvisseis hoje A voz do Senhor Não fecheis Os vossos corações Oxalá Ouvisseis hoje A voz do Senhor Não fecheis Não fecheis Os vossos corações Vinde Exultemos de alegria No Senhor Aclamemos o rochedo Que nos salva Ao seu encontro Caminhemos com louvores E com cantos De alegria Os celebremos Oxalá Oxalá Ouvisseis hoje A voz do Senhor Não fecheis Os vossos corações Oxalá Ouvisseis hoje A sua voz Não fecheis Os corações Como em Miriba Ou como em Massa No deserto Aquele dia Em que outrora Vossos pais Me provocaram Apesar de terem Visto as minhas obras Oxalá Ouvisseis hoje A voz do Senhor Não fecheis Os vossos corações Louvou Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Volta Volta É o Senhor Vosso Deus Ele é bom Compassivo E clemente Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Louvor e glória Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus O Senhor O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Palavra de Deus Naquele tempo Jesus Jesus Estava expulsando Um demônio Que era mudo Quando o demônio Saiu O mudo Começou a falar E as multidões Ficaram Admiradas Mas alguns Disseram É por Beuzebú O príncipe Dos demônios Que ele expulsa Os demônios Outros Para tentar Jesus Pediam-lhe Um sinal Do céu Mas Conhecendo Seus pensamentos Jesus Jesus Disse-lhes Todo o reino Dividido Contra si mesmo Será destruído E cairá Uma casa Por cima da outra Ora Se até Satanás Está dividido Contra si mesmo Como poderá Sobreviver O seu reino Vós Dizeis Que é por Beuzebú Que eu expulso Os demônios Se é por meio De Beuzebú Que eu expulso Demônios Vossos filhos Os expulsam Por meio De quem? Por isso Eles mesmos Serão Vossos juízes Mas se é Pelo dedo De Deus Que eu expulso Os demônios Então chegou Para vós O reino De Deus Quando o homem Forte E bem armado Guarda A própria Casa Seus bens Estão seguros Mas quando chega Um homem Mais forte Do que ele Vence-o Arranca-lhe A armadura Na qual Ele confiava E reparte O que roubou Quem não está Comigo Está Contra mim E quem não Recolhe Comigo Dispersa Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Meus irmãos E minhas Irmãs Estamos vivendo O tempo Quaresmal Tempo que nos Convida A nos Penitenciarmos E a buscar Por meio Da oração Por meio Da abstinência Do jejum Por meio Da caridade Nos aproximarmos De Deus Converter Nosso coração Converter Nossas atitudes E quem de nós Olhando com sinceridade Para a nossa vida Para o nosso jeito De ser Para o nosso jeito De pensar Para as coisas Que já vivemos E pelas coisas Que ainda estamos Vivendo Quem de nós Não percebe Que tem muito A mudar Muito A amadurecer Muito A converter É por isso Que este tempo O tempo Da quaresma É este convite Ainda maior Que a igreja Nos faz A buscarmos De todo o coração Mudar Aquilo que em nós Nos distancia De Deus Nos distancia Dos nossos irmãos Nos distancia De nós mesmos A nossa essência É boa Mas influenciados Tantas vezes Pelos nossos Pecados Pelos Dos nossos desejos Nós Acabamos Permitindo Que no nosso coração Entre o mal Nós permitimos Que do nosso coração Saiam coisas Ruins Coisas que Destroem Coisas que Causam o mal A nós Aos nossos irmãos E é por isso Que este tempo Nos convida A olhar Para dentro Olhar Para nós Mesmos Porque é muito Fácil Olhar Para o outro E apontar Aquilo que O outro Vive de errado Aquilo que A outra Pessoa Faz E nós Não concordamos E nós Tantas vezes Costumamos Pesar A mão Quando nós Julgamos A vida alheia Mas quando se trata De nós mesmos Nós aliviamos Bastante A gente pesa Com bastante Leveza A gente se Justifica Muito Em tantas Coisas No erro Dos outros A gente Acaba Que Não tem Coragem De encarar De frente A nossa Própria fragilidade Nosso Próprio erro E isso Faz com que A gente Não mude A gente Vai viver Arrumando Desculpas Para Deus Para a gente Mesmo E não vai mudar Nada na nossa vida Entra ano E sai ano As coisas Vão continuar Da mesma forma Por isso É necessário Este olhar Com sinceridade Para dentro Da gente Mesmo Para reconhecer Aquilo que em nós Precisa ser melhorado E buscarmos Em Deus Esta força Necessária Para mudar Para melhorar Para amadurecer Nós escutamos Ouvimos A profecia De Jeremias Na primeira leitura Jeremias Que se dirige Ao povo Dizendo Assim Fala O Senhor Dê esta Ordem Ao povo Ouvi a minha Voz Assim Serei O vosso Deus Vós Sereis O meu Povo E segui Adiante Por todo O caminho Que eu vos Indicar Para Seres Felizes Mas Eles Não ouviram E não Prestaram Atenção Ao contrário Seguindo As más Inclinações Do coração Andaram Para trás E não Para frente Desde o dia Em que seus pais Saíram do Egito Até Os dias De hoje Quantas vezes Nós também Agimos Como Este povo De Deus Que recebe De Deus A oportunidade De viver De maneira Livre Nós que Acompanhamos Na história Do povo De Israel A libertação Do exílio A libertação Do Egito Povo que tem Tudo para viver Conforme A vontade De Deus E ser felizes Mais pessoas Que se deixam Seduzir Pelas más Inclinações Do coração Por isso É muito importante Que a gente Faça realmente Esse exame Da nossa consciência Olhe para dentro E perceba Aquilo que tem Nos levado Para o mal Aquilo que tem Nos levado Para o pecado Aquilo que em nós Não faz Frutificar Para que nós Também não Escutemos De Deus Isto que ouviu O seu povo Que Foi falado Aos corações Foi falado Aos Vossos pais Sobre O caminho Para a felicidade Que é este Ouvido atento Aquilo que o Senhor Disser Aquilo que o Senhor Nos ensina E nos fala Mas tantas vezes A gente Prefere ouvir A gente mesmo E aí que as coisas Começam a dar Errado Nós estamos Acompanhando Ao longo deste tempo Quaresmal Na liturgia Da palavra Várias situações Onde Esta má Inclinação Do homem Do ser humano Tem distanciado O homem De Deus A gente A gente A gente As vezes Sente que Da vida Mas a gente Busca sempre O extraordinário A gente Quer sempre Aquilo que nos Chama mais Atenção A gente Quer controlar Até mesmo Deus Por isso Nós temos Tantos erros Acumulados Ao longo Da nossa História Como o povo De Israel E a gente Ao invés de caminhar Para frente Para a felicidade Que a gente Tanto deseja A gente caminha Para trás Este contexto Em que Jeremias Fala ao povo Não significa Que este povo Seja um povo Rebelde Um povo Que não Escuta Deus Um povo Que não Vai ao Templo Que não Cumpre os Preceitos Não Pelo contrário É um povo Bastante rigorista Que busca Seguir As leis Os mandamentos Que segue A liturgia Como tem Que ser Seguida Em tudo Aquilo Que ela Orienta De ir Ao templo De sacrificar Ali Os animais Em expiação Dos pecados E assim Por diante Mas Jeremias Está dizendo Que nada Disso Tem valor Se a gente Não olha Para o nosso Coração Não olha Para a nossa Vida Não faz Este encontro Com a gente Mesmo E busca Fazer Tudo isso Com sinceridade Ouvindo A voz De Deus Deus Não quer Que a gente Seja Como Papagaio Que fica Repetindo Coisas Deus Não quer Que a gente Viva Preso Numa Fórmula Preso Num jeito De fazer Que a gente Viva Escravo De um Mandamento De coisas Que muitas Vezes Nem faz Sentido Para nós A gente Faz por fazer E não Porque entende Realmente Aquilo que deve Ser feito E é por isso Que Jeremias Vai dizer Que Deus Insistiu Inúmeras Vezes Mas o povo Não ouviu E quantas Vezes a gente Também é assim A gente Vai a missa Todo domingo A gente Participa Da comunhão A gente Participa Do grupo De oração Faz a peregrinação Aqui Aparecida Uma vez Por ano Mas Aquilo que a gente Ouve Entra num ouvido Sai no outro A gente Sabe Que existe Sim Existem Os preceitos A serem Cumpridos Existem Os mandamentos Da lei De Deus Os mandamentos Da lei Da igreja Que são sim Preciosos E devem ser Cumpridos Mas De nada Adianta A gente fazer Tudo certinho De acordo Com o que Pede A regra A lei A norma Mas se na nossa Convivência Se no nosso Dia a dia Se no nosso Jeito de ser A gente Não consegue Aplicar Aquilo que Deus nos fala Aquilo que É vontade De Deus Para nós A gente Não consegue Colocar No concreto Das nossas Vidas E é por isso Que hoje Nós vamos Acompanhar No evangelho De São Lucas Jesus Que vai ter Ali uma Discussão Com alguns Do povo Que vão Ver Jesus Realizando Uma cura Jesus Que faz Um homem Que não Falava Voltar A falar Mas Ao mesmo Tempo Essas pessoas Continuam Ainda Querendo Sinais Querendo Que Jesus Faça Coisas Para que Eles Acreditem Em Jesus E Jesus Nega Este sinal A eles Porque Eles mal Compreendem As atitudes De Jesus Aquilo que Jesus Faz E vão Dizer Que Aquela Cura Realizada Aquele Mudo Que volta A falar É porque Jesus Fez Aconteceu Porque Jesus Pediu Ali Forças Para O demônio Para Beuzebú E aí Jesus Vai dizer Ora Se o demônio Se Beuzebú Se levanta Contra Si mesmo Ele Reino Dividido Ou seja Jesus Está Justificando Ali Que Não é Possível Que Aquilo Que Eles Estão Dizendo Seja Algo Verdadeiro Não É Possível Que A Libertação De Alguém Que É Escravizado A Cura De Alguém Que É Doente Aconteça Pelo Mal Não Isso Não É Possível Acontecer E Jesus Vai Dizer Se Eu Curo Se Este Homem Voltou A Falar É Porque Deus Colocou O Seu Dedo E Se O Dedo De Deus Foi Colocado Sobre Este Homem E Ele Voltou A Falar É Porque O Reino Chegou E Jesus Diz Isto Porque Ele É Para Nós Este Reino A Concretização Deste Reino Jesus É Para Nós O Rosto Do Pai Nós Cremos Em Deus Confiamos Em Deus Mas Ninguém Nunca Viu Deus Profeta Nenhum Viu Deus Jesus Nos Mostra Através Dele Mesmo O Rosto De Deus Ele É O Rosto Humano De Deus Deus Que Tem Forma Deus Que É Humano Deus Deus Se Faz Um De Nós Para Caminhar Conosco Por Isso Meus Irmãos Minhas Irmãs A Quaresma Este Convite A Nós Também Caminharmos Com Jesus Acreditarmos Naquilo Que Ele Fala A Não Buscarmos Em Jesus Somente A Solução Para Os Nossos Problemas As Curas Que Precisamos Para As Nossas Enfermidades Mas Seguir Jesus É Um Projeto De Vida Ser Cristão É Viver De Forma Diferente É Viver Como Cristo É Ser Um Outro Cristo Na Vida Das Pessoas Principalmente Na Nossa Casa Que É O Lugar Mais Difícil Na Sua Casa Tenho Certeza Que É Difícil Na Minha Casa É Difícil Com As Pessoas Que Convivem Com A Gente Mais De Perto Mas Esta É A Essência Do Cristão Do Ser Cristão Ser Na Vida Do Outro Na Vida De Quem Está De Quem Está Perto De Nós Um Outro Cristo Colocar Minho É É É Que Nós Pedimos Nesta Liturgia Que Deus Seja Deus Na Nossa Vida Somos Criaturas E Precisamos Nos Colocar No Nosso Lugar De Criaturas Para Que Deus Realmente Seja Deus Na Nossa Vida Porque Quando Nós Manipulamos Deus Conforme Nossa Vontade O Nosso Desejo E A Gente Quer Que Deus Seja Um Fazedor De Coisas Que Me Atende Na Hora Que Eu Quero Do Jeito Que Eu Quero A Nossa Fé É Uma Fé Ainda Bastante Imatura Que Não Entendeu O Verdadeiro Sentido Do Relacionamento Com Deus Do Relacionamento Com Os Irmãos E Do Relacionamento Com A Gente Mesmo Que As Palavras Que Nós Ouvimos Possam Nortear A Nossa Vida Nossa Caminhada Quaresmal Contemos Sempre Com A Intercessão De Nossa Senhora Neste Caminho Para A Redenção Para A Salvação Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Fiquemos Em pé E Apresentemos Ao Senhor Nossos Pedidos A Cada Prece Nós Vamos Rezar Com Confiança Vamos Rezar Como Comunidade Senhor Senhor Dai-nos A Vida E A Paz Todos Senhor Dai-nos A Vida E A Paz Guardai Vossa Igreja E Fazei-a Fiel Em Vossa Palavra E Transparente Em Sua Missão Nós Vos Pedimos Senhor Dai-nos A Vida E A Paz Guardai Nossas Comunidades Na Prática Da Caridade E No Acolhimento Dos Irmãos E Irmãs Nós Vos Pedimos Senhor Dai-nos A Vida E A Paz Guardai Os Ministros De Vossa Igreja No Atendimento Aos Pobres E Na Prática Da Misericórdia Nós Vos Pedimos Senhor Dai-nos A Vida E A Paz Guardai As Nós E Nossas Famílias De Toda Maldade Divisão E Violência Nós Vos Pedimos Senhor Dai-nos A Vida E A Paz Ajudai-nos Senhor Deus A Praticar Em Cada Dia A Caridade E A Misericórdia E Assim Sejamos Sinais De Vosso Reino Por Cristo Vosso Filho Que Convosco Vive Reina Para Sempre Amém Podem Se Sentar Irmãos Irmãs É Momento De Trazermos Ao Altar Nossas Oferendas Faça Você Também A Sua Oferta Os Cofres Espalhados Em Todo Santuário Nacional Contamos Com a Sua Ajuda Para Continuarmos A Cuidar Do Santuário Nacional Da Casa Da Mãe De Deus E Nossa Senhora Aparecida Você Que Reza Conosco Neste Momento Pela Internet Pode Também Fazer A Sua Doação Através Do A12.com Barra Doação Ou Ligar Para Nós 0300 210 1210 Muito Obrigado Pelo Seu Sim Pela Sua Generosidade Cantemos Número 13 Do Folheto Ser Bendito Senhor Para Sempre Pelos Frutos Das Nossas Jornadas Repartidos Na Mesa Do Reino Anunciam A Paz Almejada Senhor Da Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Senhor Da Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Orar Irmãos Irmãs Para que Nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a Glória De Seu Nome Para o Nosso Bem De Toda Santa Igreja Ó Deus Para que A Oferenda Do Vosso Povo Possa Agradar Vos Purificai-nos De Todo Contágio Do Mal E Não Nos Deixeis Seduzir Pelas Falsas Alegrias Pois Nos Prometestes O Prêmio Verdadeiro Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade Ajusta E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Pela Penitência Da Quaresma Corrigis Nossos Vícios Elevais Nossos Sentimentos Fortificais Nosso Espírito Fraterno E Nos Garantis Uma Eterna Recompensa Por Cristo Senhor Nosso Por Ele Os Anjos Celebram Vossa Grandeza Os Santos Proclamam Vossa Glória Concedem-nos Também A Nós Associar-nos A Seus Louvores Dizendo A Uma Só Vós Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam Vossa Glória Os Ana Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Os Ana Nas Alturas Na Verdade Ó Pai Vosso E Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou O Pão Deu Graças E o Partiu E Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E Deu Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos Bebei Este É o Cálice Do Meu Sangue Sangue Da Nova E Eterna Aliança Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis o Mistério Da Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamamos A Vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A Memória Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos Ao Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Por Que Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta Nós O Suplicamos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo Fazei De Nós Um Só Corpo E Um Só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Com Papa Francisco Com Nosso Bispo Orlando E Todos Os Ministros Do Vosso povo Lembrai-vos Lembrai-vos Também Dos Nossos Irmãos Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei-os Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Enfim Nós Os Pedimos Tende Piedade De Todos Nós E Dai-nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus É Seu Esposo Santos Apóstolos E Todos Os Que Neste Mundo Vos Serviram Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O Convívio Dos Eleitos Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém 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 Rezemos Irmãos Irmãs Com amor E Confiança A oração Que o Senhor Jesus Nos Ensinou Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja o Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai Nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tenha Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Malhos Pai Dá-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo Salvador Vos É O Reino Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vos Desejo Paz E A Unidade Vós Que Sois Deus Com O Pai E O Espírito Santo A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz Provai Vê De Como O Senhor É Bom Feliz De Quem Nele Encontra O Seu Refúgio Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Que Entreis Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo Entoemos O Canto Para o Momento Da Comunhão Número 25 Do Seu Folheto Oh Pai Teu Povo Busca Vida Nova Na Direção Da Páscoa De Jesus Em Nossa Fronte O Sinal Das Cinzas Na Caminhada Vem Ser Força E Luz Prova E Vê De Como Deus É Bom Feliz De Quem No Seu Amor Confia Em Jesus Cristo Se Faz Graça E Dom Se Faz Palavra E Pão Neucaristia Prova E Vê De Como Deus É Bom Feliz De Quem No Seu Amor Confia Em Jesus Cristo Se Faz Graça E Dom Se Faz Palavra Pão Neucaristia A Nossa Igreja Ó Pai Se Faz Caminho Na Direção Da Páscoa De Jesus Vem Nos Ajuda Renascer Das Cinzas Na Caminhada Vem Ser Força E Luz Prova E Vê De Como Deus É Bom Feliz De Quem No Seu Amor Confia Em Jesus Cristo Se Faz Graça E Dom Se Faz Palavra E Pão Neucaristia Prova Vem Vê De Como Deus É Bom Feliz De Quem No Seu Amor Confia Em Jesus Cristo Se Faz Graça E Dom Se Faz Palavra Pão Neucaristia Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Ó Deus que nos alimentais com os sacramentos concedei-nos vossos auxílios para acolhermos o fruto da salvação nesta celebração e em nossa vida por Cristo nosso Senhor Amém Nós vamos agora renovar nossa consagração voltando nosso olhar para a imagem de nosso Senhor estendendo nossa mão rezemos juntos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me ó rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Vamos pedir a bênção de Deus para nós Para os objetos de devoção que trazemos conosco Para as nossas famílias Para os motoristas Lembrando você que está aqui em Aparecida A saia do Santuário Nacional Na parte externa Temos os balcões de marcações para missas Então não deixe de passar por lá Colocar seus pedidos Suas intenções Queremos também Avisar você que está aqui Caso alguém pergunte Sobre horário de missa Próximo horário Dezoito horas Aqui no Santuário Nacional E também na Basílica Histórica A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pai de bondade Deus de amor Abençoai vossos filhos e filhas Abençoai as lembranças Abençoai Senhor Os objetos de devoção Que trazem consigo As Bíblias Os textos Imagens Medalhas Escapulários Chaveiros Quadros Oratórios A água As velas Todos os objetos Para que sejam sinais Da vossa presença A todos que os usarem com fé E espírito de oração Abençoai Senhor Os motoristas Seus veículos e passageiros Que percorram com cautela O seu caminho Preservem a segurança Do caminho dos outros Cheguem sãos e salvos Aos seus destinos Abençoai a nossa casa Nossa família Nosso lar Livrai-nos de todo o mal Todo o perigo Toda a doença Todo o pecado Concedei-nos a alegria A paz constante A prosperidade A saúde do corpo E da alma Abençoai Senhoras gestantes Recém-nascidos Crianças, adolescentes E jovens Os que procuram Por trabalho Aliviai o sofrimento Daqueles que sofrem Com a doença Concedei Senhor Vossas graças Aos aniversariantes Deste dia Tudo isso Vos pedimos Por intercessão De Nossa Senhora Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém E de em paz O Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Saudemos Nossa Senhora Com as nossas palmas Com a nossa alegria Viva Senhora Aparecida Viva Viva Rainha e Padroeira Do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Os nossos ministros Estarão aqui em torno do altar Para a aspersão Com água benta Obrigado pela sua presença Aqui no Santuário Nacional Você que rezou conosco Obrigado Você que acompanhou Pela internet Continue Conectado Conectado Conosco É bom estar Onde a mãe está Cantemos Número 33 Do folheto Canto final Senhora de todos os caminhos Senhora da esperança Estrela que é luz Para a caminhada Vem, ó mãe Mostrar a estrada Maria, mãe Aqui em São Paulo Para você